E aí galera, Rio aqui, beleza? Nesse vídeo eu vou dar dica pra jogar melhor de 10 Vários de vocês vieram me perguntar Então eu decidi fazer um vídeo sobre isso Vamos lá! Dica número 1 Adivinha? Senda Rage De novo, eu falando Senda Rage Mas é porque é verdade, cara Na minha melhor de 10 Eu não terminei ela ainda Mas eu já joguei 8 partidas Das 8 eu ganhei 7 Eu perdi uma só por enquanto E em todas as partidas que eu joguei Eu tava tranquilaço Teve partidas que eu comecei perdendo Não dei Rage Eu simplesmente mantive minha calma E por incrível que pareça Muita gente Ninguém quase xingou Geralmente eu sempre monto de 1 a 2 players por partida Mas na minha melhor de 10 eu não sei porquê Eu só precisei multar um cara Em umas duas partidas só Não sei, acho que a comunidade BR tá mudando Tomara que sim, mas Enfim Dica número 2 Não tem hora nem dia melhor pra jogar a sua melhor de 10 Eu por preferência pessoal não gosto de jogar ranked em final de semana Mas sei lá, essa preferência é minha Eu vejo o cara fazendo stream jogando de final de semana E sei lá, não tem nada demais Mas sei lá, eu não gosto Eu prefiro fazer outras coisas Sair, né? Enfim, tomar uma Ver os amigos e tal Mas não tem dia nem hora melhor pra jogar Então não fica com medo Fica esperando uma hora certa Antigamente eu achava que tinha Eu sempre jogava de madrugada Porque eu achava que era melhor Mas hoje eu vejo que isso é besteira É besteira Não tem dessa É simplesmente jogar e foda-se Outra dica Não importa a liga que você cair Não importa se você cai numa liga superior ou inferior a que você tava antes O que importa agora é a liga que você tá Se antes você tava prata 3 e caiu no prata 5 Foda-se Isso é passado Agora você tá no prata 5 Então continua se esforçando pra subir de elo E a última dica Nunca desista Você acha que os diamantes e os challengers de hoje Eles nunca jogaram com troll? Nunca perderam por causa de um troll? Sempre? Eles chegaram lá por causa da melhor de 10 Tiveram sorte, ganharam as 10 e estão lá hoje? Não é assim, cara Não é assim que funciona Você sabe qual que é a diferença entre eles E aqueles que não conseguem subir de elo Eles não desistiram Depois de uma derrota Eles não pararam de jogar Eles simplesmente continuaram jogando Aquela partida que ele perdeu por causa do troll Por causa de um AFK no time Eles perderam aquela partida E foram lá e começaram outra Entendeu? Os caras não desistem É por isso que eles estão lá no topo hoje Então para de ser um chorão E comece a ser um campeão Beleza? É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Clique em gostei se vocês gostaram Me ajuda bastante E faz eu saber que vocês estão gostando Do conteúdo que eu trago para vocês E se inscrevam no canal Se caso vocês já não estiverem inscritos Beleza? A gente se vê no próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí